Olá pessoal, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês, dessa vez com produção, bem caprichada pra vocês, né? E o vídeo é uma tag de carnaval, e eu vou responder as perguntinhas aqui pra vocês. Vamos lá? Então, quando eu abaixo a cabeça é porque eu tô lendo as perguntas aqui no meu telefone, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual a minha música favorita de carnaval? A minha música favorita de carnaval. Nossa. É uma música do Bloco da Saudade. Adoro essa música. E tem uma outra também, que é tradicional da minha cidade, que eu sou pernambucana de Recife, que tem Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pro violão. Uma coisa assim a música, nem me lembro direito. Mas é ótimo, adoro essa música. Segunda pergunta. Se eu sei sambar? Sei, eu sei sambar. Eu sou do Nordeste, mas eu sei sambar, viu? O que você gostaria de vestir no carnaval? Eu gosto de me fantasiar no carnaval, acho legal, né? Qual a minha cor preferida de carnaval? Eu gosto de muitas cores, né? De colorido. Carnaval tem que ser colorido. Então, não tem uma cor preferida. É a mistura de todas as cores. Que lugar eu sonho de passar o carnaval? Não é um sonho, mas eu tenho vontade de passar no Rio de Janeiro pra assistir as escolas, o desfile das escolas de samba ao vivo, né? Deve ser muito legal, nunca fui ainda. Nunca tive a oportunidade, então eu tenho vontade de ir pra conhecer. Onde eu vou passar o carnaval esse ano? Esse ano eu vou passar o carnaval em Recife, uau, na minha cidade. Vou passar ali. O que é o carnaval pra mim? Ah, o carnaval é... A cultura da cidade faz parte, então poder participar num momento como esse vale a pena, mas saber participar bem, saber se divertir, que é o importante, né? Sem violência, sem nada de ruim que possa prejudicar ninguém, entendeu? Qual a minha escola de samba favorita? Nossa, agora realmente pegou. Eu acredito que a mangueira... Eu gosto da mangueira, com verde, né? Nossa, muito bonita. Se eu já tive um amor de carnaval. Não, não tive um amor de carnaval. Um carnaval inesquecível pra mim? É a pergunta número 10. Um carnaval inesquecível pra mim? Não tem, assim... Pra mim, todos os carnavais foram inesquecíveis. Todos tiveram seus momentos especiais, né? Então, não tem um especial. Todos os carnavais que eu passei foram ótimos, maravilhosos. E é isso. A minha tag de hoje, né? De carnaval foi essa, né? E tá aí a tag. Se alguém quiser responder também, tá à disposição. Ok? Espero que vocês tenham gostado da minha tag, das minhas respostas. Não esqueça de dar o meu joinha, de se inscrever no canal, quem ainda não está inscrito. E até os próximos vídeos. 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 Obrigado.